Faça o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Considerando os requerimentos de minha autoria, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa fazer a leitura. Assuma a presidência e indago o sargento Rodrigues e faça a leitura. Obrigado, presidente. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, pedido de providência para instaurar procedimento investigativo para apurar denúncias de sucateamento das instalações e da presença de condições insalubres dos locais de trabalho da Polícia Civil e nas unidades do Sistema Prisional e Sociedade do Estado, tendo em vista as denúncias apresentadas durante a sexta reunião extraordinária desta comissão, realizada em 15 de março de 2022, devendo ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho o material fotográfico e vídeo recebido por esta comissão dos representantes das entidades e servidores públicos estaduais. O segundo requerimento seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, o Chefe da Polícia Civil, o Comandante-Geral do Corpo Bombeiro, o Secretário de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre o número de unidades da Polícia Militar que possuem projetos de prevenção e incêndio, combate a incêndio, de unidades e de unidades que não possuem, devendo estas últimas serem identificadas por nome e localização, o número de unidades do Corpo de Bombeiros Militar que possuem projetos de prevenção e combate a incêndio, e de unidades que não possuem, devendo estas últimas serem identificadas por nome e localização, o número de unidades da Polícia Civil de Minas Gerais, delegacias, postos de perícia e postos de identificação, que possuem projetos de prevenção e combate a incêndio, de unidades que não possuem, devendo estas últimas serem identificadas por nome e localização, o número de unidades prisionais e sócio-educativo, que possuem projetos de prevenção e combate a incêndio, de unidades que não possuem, devendo estas últimas serem identificadas por nome e localização, também objeto da mesma audiência pública. Outro requerimento seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedir informação em relação a cada uma destas instituições sobre o número de unidades que possuem bomba para abastecimento de viaturas, o número de unidades que possuem autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bioquímicos, ANP, para funcionamento, bem como o número de unidades que não possuem tal autorização. Também que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para pedir providência, para em cumprimento à estrita legalidade em respeito aos manuais e cadernos doutrinados de procedimentos policiais, que de forma uníssona apregou que qualquer ação ou operação policial deva contar com a supremacia de força, de maneira a não expor os integrantes das forças de segurança a condições de desvantagem numérica e estratégia sob pena de submetê-los a grave risco no tocante à integridade física. Também que seja encaminhada a Guarda Municipal de Belo Horizonte, a Guarda Municipal de Nova Lima, a Polícia Militar de Belo Horizonte, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, pedido de providência, para em esforço conjunto e permanente reforçar as ações de fiscalização das rodovias urbanas utilizadas por ciclistas para deslocamento ou treinamento, principalmente em relação à lei seca. No último dia 6, o ciclista Tiago Barbosa Bento foi vítima de atropelamento na MG 35B em Belo Horizonte. O suspeito de 21 anos teria saído de uma festa onde ingeriu bebida alcoólica. Assim, diante da gravidade do exposto, conta com o apoio dos pares na aprovação dos requerimentos. Também que seja encaminhada a Polícia Militar, a PMG pede providência para disponibilizar com o GEN esse sistema que permita a realização de prova de vida em formato digital por meio de biometria facial em que pese notícia veiculada no dia 29 de março no portal de notícias da PMG, implementa prova de vida digital e assinatura eletrônica. Até o momento, os veteranos e pensionistas da Polícia Militar não podem realizar a prova de vida em formato digital, utilizando o GOV.br. O serviço, apesar de anunciado, ainda não se encontra disponível no portal da PMG. Também que seja encaminhada a Advocacia Geral do Estado, a GE, pedido de providência para comunicar com urgência à Polícia Militar de Minas Gerais, mas o teor da decisão proferida nos autos do processo, número constante, a qual defere pedido de tutela de urgência requerida pelo Tenente PM César Ferreira Mariano da Paz, nesse sentido. Requer ainda que a Polícia Militar de Minas Gerais cumpra até o trânsito em julgado da sentença proferida no processo, assegurados os vencimentos integrais de sua remuneração mensal sem prejuízo da contagem de tempo. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos, não havendo oradores inscritos. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos, devolvo à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Agradeço o deputado Eduardo Azevedo, o deputado Cristiano Caporezzo. Considerando que nós temos ainda um requerimento de autoria coletiva, que está terminando de concluir, passa a palavra para as suas considerações o deputado Cristiano Caporezzo. Bastante, tem a palavra. Obrigado, presidente, pelo espaço. Eu quero denunciar aqui uma situação extremamente grave que aconteceu no dia 2 de maio, na cidade de Uberlândia. Um vagabundo, vendo um aviator da polícia militar em patrulhamento pela cidade, mostrou o dedo do meio para os militares, começou a agir de maneira agressiva. Por causa disso, os militares Wagner Sobreira e Plínio Araújo tiveram que ir até o cidadão que pegou uma cadeira e jogou a cadeira contra os militares. Um deles estava com uma espingarda calibridosa com munição de borracha, ou seja, munição não letal. E efetuou disparos dentro do estrito cumprimento do dever legal, amparado pela legítima defesa. Então, quando as agressões pararam, quando o marginal se entregou, e eu falo dessa maneira porque eu conheço a capivara desse sujeito, foi feita a prisão. O que alguns membros da imprensa, e principalmente a esquerda podre de Uberlândia, queria que a polícia fizesse? Que pegasse o armamento, colocasse no chão e depois fosse ali jogar uma cadeira no vagabundo também. Um pega uma cadeira de um lado e outra cadeira do outro. Isso não é proporcional. Proporcional é você agir com os meios necessários para repelir a injusta agressão. Mas como tem muito político hipócrita de esquerda que não pode ver um bandido de esquina que vai lá passar vergonha porque adora vagabundo, e apareceu um vereador de quinta categoria lá em Uberlândia, levou esse sujeito lá na Câmara Municipal que falou que não, porque é um trabalhador. Todo mundo vira trabalhador quando a polícia bate nele, quando precisa fazer alguma coisa. Todo mundo vira. Olha a capivara do vagabundo, ele tem diversas passagens por tráfico de drogas, duas passagens por agressão, duas passagens por ameaça e uma passagem por direção perigosa. Aí depois me aparece uma grande deputada lá em Brasília, e não é grande pela nobreza, nem pelo caráter dela, e fala o seguinte, que os nossos corpos negros precisam parar de ser violentados pela polícia. É interessante, porque o cidadão lá, ele não é negro. Ele é pardo, como a maior parte da população brasileira. Só que eu quero, para esclarecer isso daqui, trazer uma tabela de cores. Isso aqui é o que uma pessoa normal enxerga. Uma pessoa normal enxerga uma tabela de cores como essa. Já um esquerdista, com a mente corroída pela ideologia, enxerga isso aqui. Uma faixinha branca, o resto tudo é preto. E aí a polícia seria um órgão de repressão que é racista. Já falei mil vezes. A cor da polícia militar é uma só. Não é o preto, o branco ou o vermelho, mas o CAC da nossa farda. Podem ter certeza. Esses militares têm apoio aqui. Se tem esquerdista para apoiar um bandido, para apoiar um vagabundo, que partiu com a cadeira para cima da polícia militar, vai ter deputado aqui também para defender o trabalho da polícia. Quero reforçar aqui, mais uma vez, Wagner Sobreira e Plínio Araújo, os dois policiais militares. Os senhores não estão sozinhos. Parabéns pela ocorrência que vocês realizaram. Vagabundo que vai para cima da polícia tem que tomar tiro mesmo. No caso, tomou tiro de borracha. Se não tivesse munição de borracha, poderia ser tiro real também. Não tem problema. Eu estou aqui para apoiá-los. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Eu queria apenas cumprimentar a vossa excelência pela fala e pela defesa dos nossos policiais militares. e não seria diferente a nossa fala. E a gente fica impressionado. Quem são essas pessoas para dizer o que é legítima defesa? O que é legítima defesa? O Código de Processo Penal tem um conceito já delineado em lei federal. Entende-se, por legítima defesa, quem usa os meios moderados para repelir injusta agressão atual e iminente. O meio que tem um policial é o quê? Sua arma. Agora, se o cidadão se arma do lado de lá com a cadeira, ele tem que receber uma cadeirada primeiro? Ele tem que receber o tiro primeiro? Ele tem que receber uma paulada primeiro? Olha, não foi fornecido ao policial ainda. Não é, Caporeza? Nós que vivenciamos a atividade policial na prática, porque é diferente de algumas, nós não passamos a vida em gabinete. Até porque, aos praças, isso é bem mais difícil de acontecer. Então, nós que fomos para a rua combater o crime, você sabe, muitas vezes, da forma não só arrogante, truculenta, violenta, que você é enfrentado. Porque nós temos aqui uma deputada que prega, inclusive, o fim da polícia militar, mesmo sendo escoltada pela polícia militar 24 horas, prega o fim. Agora, como é que eu peço essa escolta para uma pessoa e prega o fim da instituição? Eduardo Azevedo. É difícil demais. Então, essas pessoas, Caporeza, que ficam durante um debate com uma mulher na Rede Minas, certa vez, e falando sobre o menor infrator bandido, criminoso, quanto mais, mas que, infelizmente, o legislador, em 1990, cometeu aquele erro que precisa ser corrigido, quando passou uma régua, porque a tipificação da conduta e a prescrição da sanção, no âmbito da Lei 8.069, barra 90, mais conhecida como ECA, não teve a lógica da construção do próprio Código Penal, que é o maior bem tutelado juridicamente é a vida. Se a vida é o maior bem protegido, então, a pena foi construída com a sua gravidade nessa lógica. Os crimes contra a vida têm punição maior. Tanto assim é que o sequestro seguido de morte, sequestro seguido de morte, a pena tem a sua aplicação mais alta. Nesta lógica, o ECA não. Então, certa feita, eu falando dessas falhas gravíssimas, porque, como é que eles fizeram o ECA, botaram a régua e falaram, senhora, se furtar uma laranja, furtar um celular, furtar um carro, roubar o carro, cometer estupro, cometer homicídio, latrocínio, a medida de internação máxima é três anos. Por isso que eu falo que eles usaram régua. Não usaram a lógica racional da construção de um tipo penal. Então, assim, é absurdo. Por isso que tantos parlamentares tentam mudar, mas ainda a contaminação da esquerda no Congresso é tamanha que ainda não foi possível. E são as mesmas pessoas. Durante a minha fala, eu falei, senhora, a senhora não sabe o que é isso, porque a senhora deve ter nascido aqui na Zona Sul, o prédio da Rede Minas era ali na Senhora do Carmo, no Senhor, a senhora deve ter nascido na Zona Sul, viveu a vida inteira, a senhora conhece a Avenida Paraná, o centro de Belo Horizonte, Avenida Santos Dumont, Lagoinha, a senhora já esteve na periferia, a senhora já viu uma irmã desde 16, 17 anos derrubar uma senhora que acabou de receber aposentadoria no centro da cidade, um senhor de idade, tomar, bater, espancar, já viu? Não. A senhora vive num mundo lírico, poético, e a esquerda é assim, naquilo que interessa a eles. Então, quando eu falei que ela vivia num mundo lírico, de poesia, o chamado País de Alice, que é o conto de fadas, eu falei, a senhora talvez não saiba nem quem eu pisar o pé no chão, minha senhora. Ela apelou, não aguentou, tirou o microfone e foi embora. Mas é esse tipo de pessoa. Eu fiz essa explanação, essa contextualização para dizer que é esse tipo de pessoa, Caporeza. Então, você está aqui com o policial fazendo policiamento ostensivo e preventivo para proteger a sociedade no centro do bairro. Aí, o cara vai de lá, faz um dedo desse, mandando o policial para aquele lugar. Primeiro, que já está configurado o crime de desacato. desacatar autoridades com palavras ou gestos. Então, já está configurado o crime de desacato. O policial vai fazer a abordagem, o cara amanhã se pega uma cadeira. Aí, eu pego o quê? Uma rosa? Deu ofereço para ele o quê? Olha, para esse tipo de pessoa, o rigor da lei. Eu queria cumprimentar a vossa excelência, sempre atento na defesa dos nossos companheiros que estão na rua, porque o cara sai de casa e largou a esposa em casa. Ele deixou filhos. Ele fez concurso para ser policial, ele não fez concurso para ser um saco de pancada na rua. E se a ele é dado o monopólio legal e legítimo do uso de força, que somente o mandato de polícia tem, mas nenhuma outra agência estatal tem, se a ele foi dado esse mandato, é a ele que eu tenho que confiar. Agora, tomar pedrada no lugar dele, ninguém quer. ser morto friamente ninguém quer, como nós temos aqui exemplos clássicos. Mas eu quero novamente cumprimentar a vossa excelência, vou suspender por dois minutos para que a gente possa fazer aqui o entendimento desse requerimento. Estão suspensos o trabalho. tais seja encaminhada à Polícia Militar Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo providência para suspender e retirar a escolta fornecida à deputada estadual André de Jesus, uma vez que, não obstante o trabalho de proteção e garantia de sua integridade física realizada pela instituição para parlamentar, os policiais militares continuam aplicando o papel de capitão do mato. Palavras dela durante tribuna. Ora, não há como se manter uma escolta policial para parlamentar que reprova, desclassifica, inabilita e defende a eliminação da Polícia Militar de Minas Gerais em seus pronunciamentos na Comissão de Direitos Humanos e em plenário. No dia 9 de fevereiro de 2023, a deputada afirmou, abre aspas, a gente precisa atuar pela reconstrução da formação dos agentes públicos buscando uma segurança... Tem um trem aqui. Tem um barulho aqui. É. Os desocupados. Eu achei que era aqui dentro. Eu vou fazer a leitura de novo. Vou fazer aqui a releitura do requerimento desde o início. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, os deputados que subscrevem, deputado Sargento Rodrigues, Cristiano Caporez, deputado Eduardo Zevedo, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido por evidência para suspender e retirar a escolta fornecida à deputada estadual André de Jesus, uma vez que, não obstante o trabalho de proteção e garantia de sua integridade física realizada pela instituição, para a parlamentar, os policiais militares continuam, entre aspas, aplicando o papel de capitão do mato. Fecha aspas. Ora, não há como se manter escolta policial para a parlamentar que reprova, desclassifica, inabilita e defende a eliminação da Polícia Militar de Minas Gerais em seus pronunciamentos na Comissão de Direitos Humanos e em plenário. No dia 9 de fevereiro de 2023, a deputada afirmou, abre aspas, a gente precisa atuar pela reconstrução da formação dos agentes públicos, buscando uma segurança cidadã contrária à política de guerra às drogas, porque não existe. A guerra é contra a pessoa e os números mentem. A cada 20 minutos, um jovem negro tomba num Estado que mata, mata agindo ou mata omitindo direitos, que persegue a vida nos territórios negros e pobres. Por fim, atuar no debate, no desenvolvimento da desmilitarização das políticas e das polícias de Estado. Nós não estamos em guerra. É inadmissível hoje a gente ter uma polícia que deveria ser preventiva nos territórios, ainda militarizada, entrando em território buscando inimigos. Fecha aspas. Em suas redes sociais, compartilha seu entendimento de que a polícia atua sobre duas lógicas que afastam as garantias processuais como direito humano e o estereótipo racial e a lógica da guerra. Pessoas vulnerabilizadas como inimigo a ser abatido. Ou seja, a parlamentar ignora a função da Polícia Militar e, no caso de sua escolta, de garantia ao seu pleno exercício do mandato e propaga ofensas e críticas à corporação. É, portanto, no mínimo contraditório à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pleitear que se mantenha mencionada a parada de proteção individual e que a sociedade fique desguarnecida. Assim, tendo em vista que a confiança é um dos principais aspectos exigidos em situações de escolta e considerando que a deputada estadual Andréa de Jesus, além de desqualificar a corporação, desacredita o seu trabalho e formação, inclusive, dos policiais militares então empenhados para fazer sua própria segurança. É que conta com o apoio dos pares. Eu queria apenas aqui complementar que tudo que a gente ainda tentou transpor para o requerimento ainda é pouco diante de tamanha agressividade que a deputada estadual Andréa de Jesus do PT faz com a instituição. Olha, eu não posso pedir que a polícia militar faça a minha segurança defendendo a extinção dela. Eu não posso pedir que a polícia militar faça a minha segurança se eu desqualifico de forma constantemente o trabalho que eu falo que a polícia militar é capitão do mato que eu falo que a polícia militar ela vive matando negros na periferia como se a própria polícia militar não tivesse milhares de integrantes negros. Então, eu queria aqui complementar deputado Eduardo Azevedo e aqui vossa excelência vai me ver repetir isso várias vezes. Nós temos um Estado o Estado de Minas Gerais o Estado poder público esse poder público é formado por poderes e órgãos não existe e eu desafio qualquer parlamentar dessa casa não existe nenhuma instituição de Estado que tem a responsabilidade que tem a grandeza que tem a qualidade do trabalho que é prestado pela polícia militar de Minas Gerais é uma instituição que daqui a pouco completará 250 anos é uma instituição sólida permanente é uma instituição que protege ampara assegura salva vidas 24 horas por dia em 853 municípios não há outra instituição você vai bater na porta de várias instituições de Estado deu 17 18 horas com as portas fechadas a única instituição salvaguardando em qualquer parte do Estado em qualquer hora do dia ou da noite chama-se polícia militar e aí você tem uma um membro do poder legislativo atacando de forma viu a instituição que ela mesmo pediu para fazer a sua proteção eu pergunto deputado caporezo onde é que essa cidadã está com a cabeça onde ela está com a cabeça eu não posso então se ela não está satisfeita se ela desacredita se ela desqualifica se ela não tem credibilidade nenhuma se para ela a instituição não tem credibilidade nenhuma porque então chamou para fazer a sua escolta e aí fica lá dois policiais do BOP altamente qualificados e treinados exaustivamente policiais da melhor estirpe de uma unidade da polícia militar de elite fazendo a segurança de alguém que vai para a rede social batendo e às vezes ela está fazendo vídeo em determinados lugares da própria periferia o policial do lado dela e ela atacando a instituição não podemos permitir então nós vamos aprovar o requerimento se necessário nós vamos para a tribuna e a comissão de segurança pública não vai se calar se ela quer fazer um palanque político atacando a instituição ela pode até fazer pela autonomia que ela tem pela inviolabilidade que ela tem nas palavras opinião e voto mas nós não vamos aceitar passivamente porque como membro da instituição eu não aceito de forma nenhuma ela tem que respeitar a instituição se ela não quer respeitar então que ela também não tenha guarda a proteção oriunda dos quadros da nossa instituição tão bela tão magnífica e que eu não aceito nenhum parlamentar na casa atacar a nossa instituição concedo a palavra ao nosso colega deputado Eduardo Azevedo deputado Sargento Rodrigues bem como também deputado Caporezzo eu me sinto honrado em fazer parte dessa comissão que defende a segurança pública em todo o estado e especialmente a polícia militar quero te parabenizar por essa iniciativa e tenha certeza que eu assinaria esse requerimento quantas vezes fosse necessário até mil 200 mil vezes nós assinaríamos esse requerimento sabe por que? a gente não consegue entender tamanha hipocrisia o senhor mesmo falou aqui em usar a sua atribuição parlamentar para falar mal para poder colocar contra a população o trabalho da polícia militar e depois usar a polícia militar o BOP que é um batalhão especial de operação para poder se defender ou seja pelo que ela fala então será que a polícia militar não serve para a sociedade mas para ela serve? então se ela não tem credibilidade se ela não acredita na polícia militar ela também não pode ter esconda da polícia militar então o mínimo que ela tem que fazer aqui agora se ela não acredita nesse trabalho é que ela realmente seja privada dessa escolta e se quiser segurança já que ela não acredita no trabalho da polícia que ela pague uma segurança privada para ela e vamos assinar junto esse requerimento antes de passar a palavra ao deputado Capurino só por medida de processual do regimento interno coloque em votação o requerimento os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento eu gostaria que fosse votação nominal vamos acatar primeiro o requerimento do deputado Capurino que seja o requerimento verbal que foi elaborado em votação o requerimento para que o requerimento seja votado de forma nominal em votação o requerimento os senhores deputados com a própria permaneçam como se encontram aprovado como vota o deputado Eduardo Azevedo mil vezes sim como vota o deputado Cristiano Capurino sim como vota o deputado Sargento Rodrigues o presidente vota sim portanto está aprovado o requerimento passo a palavra para as suas considerações o deputado Cristiano Capurino quero parabenizar nesse momento pela brilhante iniciativa o deputado Sargento Rodrigues parabenizar o deputado Eduardo Azevedo satisfação poder assinar com os senhores esse pedido porque é simplesmente um absurdo o que essa senhora deputada Andréa de Jesus fala a respeito do trabalho da polícia militar mas eu gosto de mostrar aqui o tamanho da hipocrisia da esquerda a esquerda vive criticando o capitalismo mas Fidel Castro que é um símbolo para eles tem foto com dois relógios Rolex no braço e eles falam que o comunismo é lindo mas vão passar férias em Paris vão passar férias em Nova York eles nunca vão para Cuba que pariu falam que o desarmamento é muito importante mas eles não usam armas porém tem segurança escolta armada 24 horas depois dizem que defendem os mais pobres mas os mais pobres não tem dinheiro para morar em condomínio fechado com segurança armada 24 horas é muito fácil você falar do que você não conhece quando você vive dentro de uma bolha de conforto agora a dona Andréia de Jesus deputado Andréia de Jesus fala que a polícia é racista e que persegue pobre e preto e aí ela pede escolta da polícia sendo que ela sempre diz o que? que é de origem pobre e que é negra espera um pouco é de travar a mente como é que uma pessoa diz que é de origem pobre periférica e é negra e que a polícia persegue essas pessoas e ela pede esse tipo de escolta eu quero fazer uma pergunta aqui não estou afirmando não quero ser ofensivo mas ou isso é uma grande hipocrisia ou talvez exista algo de masoquista aí porque se você fala que a polícia vai agredir o pobre e o preto você se acha pobre e preto e pede escolta da polícia você deve gostar de apanhar não é possível ou então está revelado o tamanho da hipocrisia aqui o tamanho da incoerência então nada mais justo que para essa senhora já que a polícia não presta que ela não tenha mais a escolta da polícia militar e parabéns aos militares do BOP eu tenho certeza que é muito mais fácil subir em favela e sentar o tiro em vagabundo do que ter que fazer a segurança para tolerar essa senhora tá bom? a direita vive em Minas Gerais e a polícia militar também cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convocam os membros para a próxima reunião ordinária a presidência informa inclusive a assessoria aliás convoca para a próxima reunião ordinária dia 16 de maio dia 16 de maio para debater o cumprimento do disposto no artigo 7 da emenda constitucional 111 de 2022 quanto a efetividade do direito dos servidores ao aproveitamento de adicionar o desempenho adquirido em cargo anterior para fins de reflexo remuneratório em novo cargo determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos vão ter que